O nosso assunto agora é sexo, né? Cada 15 dias, então muita gente pede que a Ivana, se pudesse, está aqui toda semana, mas por enquanto, a cada 15 dias. E o nosso assunto de hoje, olha só, é comum que os filhos pequenos apareçam no meio da noite à procura daquele cantinho lá na cama da mãe e do pai. Pois é, Márcio, mas até que ponto isso é saudável, né? O que fazer quando isso acontece? E para responder essas e outras perguntas, a gente vai conversar agora com a sexóloga Ivana Cavalcante. Bom dia, Ivana. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Seu de pergunta, a gente vai começar o seguinte, que influências negativas e positivas nas crianças que dormem com os pais? O Denison lá da Santa Lúcia está perguntando. Vamos lá, né? É um assunto bem constante hoje em dia nos consultórios, principalmente quando vai os casais. Porque o casal, quando ele entra em crise, uma das primeiras perguntas que o terapeuta pergunta é como é a dormida. Se existem os filhos dentro do quarto. E não existe tantos benefícios, né? Infelizmente. Até porque para a criança é muito bom, né? A criança, ela adora dormir com os pais. E os pais, eles acolhem as crianças por quê? Por comodismo, por praticidade, né? Por, às vezes, culpa. Passa o dia todo fora, trabalhando, ausente. Que hoje em dia os pais saem, os dois, né? Então, à noite é mais acolhido, né? Da questão de trazer. Mas para a criança só traz prejuízo. Porque a criança, ela começa a desenvolver dependência, insegurança. Toda aquela questão da autoestima da criança fica comprometida, porque ela fica muito focada no quê? Nos pais. Então, é uma proteção desnecessária. Que não é saudável. Tem uma próxima pergunta que a telespectadora pediu para não se identificar, mas ela diz o seguinte. Ela pode fazer sexo com a criança lá na cama, dormindo? De forma alguma. Mesmo dormindo. Porque às vezes a gente acha, ah, mas ele está, Ivana, com sono profundo. Não tem sono profundo. Até porque o sexo, ele altera o ambiente. O som, o cheiro, os movimentos. E hoje, uma cena de sexo vista por uma criança é uma cena traumática. Porque se a gente for ver, uma cena de sexo não é uma cena bonita. Onde tem o quê? Movimentos bruscos, gemidos. Tem todo um movimento que descaracteriza um carinho, um afeto, um contato do dia a dia. Então, a criança, ela não pode estar dentro do quarto. Vai que a criança acorda e acha que o pai está batendo na mãe. E com certeza, às vezes, isso gera lá na frente as disfunções que a gente falou na semana retrasada. Que vem o vaginismo, a anorgasmia, a inapetência, e a gente não sabe. Então, por quê? Porque a cena, ela fica gravada. Às vezes, a criança acorda, olha assim, dorme, pensa que está sonhando. Mas a cena, ela fica gravada no inconsciente. Então, o que os pais devem fazer? Cada cá no seu cada qual, como diz a história. Cada um no seu quadradinho. Só que precisa ter o quê? Paciência. Paciência de levar, aí o filho volta de noite. Aí você vai novamente, no meio da noite, acorda, leva, gradativamente. Fica até ele dormir, volta. A repetição para a criança é muito importante. Porque a criança, ela é muito esperta. E o adulto subestima isso. Aí o que é que acontece? Quando a criança vai uma vez, que o pai aceita e a mãe aceita, ela vai sempre. Ela vai saber. Se chorar um pouquinho, ela vai ter. Mas ela vai saber. Se chorar um pouquinho, não vai ter. Porque o pai e a mãe vai revezando. Para não ficar só para a Fabiola, só para o Márcio. Uma noite vai o Fabiola, uma noite vai o Márcio. Ficar lá com o filhinho no quarto. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, crianças entre 5 e 7 anos já devem estar dormindo no seu quarto. Quando nasce, já deve estar no seu quarto. Para isso, a gente tem babá, eletrônicas hoje em dia, com as mais variáveis potências. De televisão, de som, de ruídos. Então, a criança, ela deve estar desde sempre. Saiu da maternidade, ir para o quarto dele. A gente não faz um quarto tão bonito. A gente não prepara tanto para nada. Porque bota o berço e o berço fica até os 15 anos dentro do quarto. Cama, berço, depois vem cama. Então, assim. E como é que faz para a criança ir para o seu quarto? Fazer o quê? Alguns agrados. Você gosta do quarto de quê? A do B10, a do Velozes, né? Então, às vezes também, o que é que acontece? O casal traz para dentro do quarto porque o casamento está em crise. Então, isso é uma dificuldade. Então, o que já estava ruim, fica pior. Fica pior. Até porque é uma sinalização de quê? Crise conjugal. Filhos dentro do casamento podem não ter, mas pode vir a ter. É bem mais provável vir a ter. Porque o casal, ele se perde. Tem pergunta, Fabiola, aí? Não, aí a questão que a gente fala é o seguinte. A criança, ela vai chorar. Vai chorar. Os pais vão tentar se compadecer com aquilo ali. Não pode ceder de maneira alguma. Não, porque dá pena. Porque vem a culpa. Vocês trabalham o dia todo. Aí chegam em casa, quer ficar cansado. É enfadonho. Está levantando de noite. O soninho da madrugada é o melhor que tem. Mas, infelizmente, tem que ter o quê? Persistência. Insistência de manter um hábito novo. Como é que a gente cria um hábito? Com repetição. E no caso, as mães solteiras também passariam por essa mesma experiência? É a mesma coisa. Até porque a mãe solteira um dia vai ter um parceiro. É a mesma coisa quando se separa. Ah, eu me separei. Meu filho veio dormir no quarto. Mas daqui a pouco eu vou estar namorando. Eu vou estar com o parceiro. Então, meu filho tem que continuar no quartinho dele. A gente tem uma aqui que é interessante. A Janaína Silva, ela pergunta o seguinte. Se a criança pegar o pai na hora H, qual a desculpa que os pais devem dar para essa criança? Primeiro, para ela pegar na hora H, a porta do quarto não estava fechada. Segundo, os pais não têm o hábito de ensinar o bater na porta. Então, para entrar no quarto dos meus filhos eu tenho que bater a porta. Para eles entrarem no meu quarto eu tenho que bater. Mas se existe tudo isso e teve um deslize de não ter esquecido, o que é que acontece? Naquela hora vai parar o que está fazendo, vai se arrumar e vai conversar. Papai e mamãe, ou o titio e a mamãe, ou a titia e o papai já estavam fazendo amor. Contar a verdade. Dependendo da idade do filho que está vendo, você vai dando o conteúdo adequado. Eu lembro que uma vez você comentava com a gente que por conta do filho, da filha ter visto a mãe com o namorado, depois ela ficou com raiva desse futuro padrasto dela. Porque vem o ciúme, né? Vem o ciúme, vem toda a posse. Tem crianças quando os seus pais se separam que dizem, ah, você não vai namorar mais, mãe. Ah, pai, você não vai namorar com ninguém. E esse aspecto não cabe para os filhos. Você vai ter que ter a certeza de que você está escolhendo uma pessoa boa para o seu filho, mas ele não pode dizer se você vai namorar ou não. Então os pais precisam dar esse limite também. Ok, muito bom. Então a gente passaria aqui amanhã todinha falando de... Pois é, daqui a 15 dias, ou dependendo aí da demanda de perguntas, a Ivana volta aqui para responder mais, tirar nossas dúvidas. São bem comuns. Eu tenho certeza que todo mundo passa por essa situação, não é, Ivana? Muito obrigada. Obrigada também. Fica aí para nos perguntar esse risoto que está saindo ali, ó. O cheirinho tomando conta aqui do estudo. Ah, o cheiro. O cheiro.